Olá, eu sou o Rafael e você está no canal Casal GSA. Bem, vou tentar fazer um vídeo aqui para vocês, trazendo o máximo de informações possíveis, de maneira relevante, sobre o pneu. Como vocês viram aí, esse pneu que eu estou agora na motor que eu vou falar para vocês é o Mitas. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Mitas é o E07 Plus. Esse aqui, tanto o traseiro quanto o dianteiro. Aqui, Mitas E07 Plus. Deu para ver aí, né? Beleza. A característica dele aqui simples, esse risquinho aqui é do pneu mesmo, tá? Essa parte mais clara aqui é a faixa amarela que vem no pneu, traçando de fora a fora. Vou ver se eu consigo colocar uma imagem dele novo aí para vocês verem. E aqui, na traseira, está até mais visível, ó. Está vendo? Essa faixa amarela vai no pneu de fora a fora, na carcaça dele aqui. Esse é um pneu que tem característica de 60%, digamos, voltado para o asfalto e 40% voltado para o off-road. É um pneu misto. Não é um pneu muito, digamos, que tem um desempenho excelente absolutamente no off-road, para rali, alguma prova do tipo. Mas aguenta fazer vários tipos de aventuras no off-road sem maiores dificuldades. Um tempo atrás eu experimentei o irmão mais antigo, digamos assim, desse modelo aqui, que é o E07. Tem um E07, vou mostrar aqui na imagem para vocês aqui. O E07, que o desenho dele é diferente. Ele tem uma faixa no meio do pneu de fora a fora. Tem o E07 Plus, que é o que está agora na moto, que é esse desenho aqui. E em ambos tem a possibilidade de ter a linha Dakar, que é essa faixa amarela. O que a faixa amarela no pneu significa? Significa que esse pneu tem a carcaça mais reforçada. Ela é mais rígida, mais dura. Tem uma capa a mais, digamos assim, dentro do pneu, deixando ele mais resistente, mais duro. A carcaça dele é mais firme, né? E, digamos que ele fica um pouco mais resistente a furos por qualquer coisa mais boba. Aqueles aramezinhos que às vezes fazem um furinho besta no pneu. Isso já é mais difícil de acontecer nos pneus da linha Dakar. Então ele é mais resistente. A borracha é praticamente o mesmo composto. Só a capa dele que é mais, digamos, reforçada, né? A estrutura do pneu. Agora, em termos de durabilidade, eu gostei bastante. Vou mostrar para vocês aqui em detalhe. Aqui, ó. Dá para ver bem a distância que está aqui do TWI. Ou seja, eu acho que ainda está em mais de meia vida esse pneu dianteiro. Esse pneu aqui está com 15 mil quilômetros. Tranquilamente aqui, roda um tanto bom e roda 20 mil quilômetros, acredito eu, fácil. E o pneu traseiro, esse aqui é o segundo pneu traseiro. Não troquei porque precisava trocar. Mas porque eu ia fazer uma viagem, eu ia rodar uns 6 mil quilômetros. E pneu sempre é uma surpresa, né? Eu ia fazer uma viagem daqui de Goiânia para o sul e rodar bastante lá com a patroa e bagagem e tudo mais. E acabou que a moto ia sair pesada, eu fiquei com receio de sair com um pneu que estava um pouco mais baixo que esse. E o pneu acabar no meio da viagem lá. Eu tenho que me preocupar em trocar de pneu ainda na viagem. Então, comprei esse aqui, coloquei o pneu novo na moto. Saí com ele e rodei já acho que 8 mil. 8 mil e alguns quebrados já com esse pneu. E aqui, ó. Vocês podem ver aqui também o TWI que está muito longe. Para quem não sabe, o TWI, essa marquinha que tem aqui, ó. Não tive nenhuma situação de furo com esse pneu, não passei nenhum apuro. Mas também com vários outros também não tive, então não é uma condição específica do pneu. Voltei agora a fazer alguns off-road com a motoca. E já estreiei ele em alto estilo, no off-road. Foi bem bacana o rolê. Deixei para vocês algumas imagenzinhas do passeio. Foi bem legal, bem desafiador. Diretamente de Goiânia. E o pneu mostrou que tem suas qualidades do off-road também. Apesar de ser um pneu 60, 40, 40% só voltado para o off-road. Manteve uma característica muito boa, tração interessante. Passou bastante segurança para vencer alguns obstáculos lá. E me satisfez bastante. Atendeu bem as expectativas. Já no on-road, é um pneu que atende bem também. Utilizei ele, como eu falei para vocês, nas viagens que eu fiz agora aqui. Fiz duas viagens um pouco maiores. Nada absurdo, mas saí daqui de Goiânia e fui até o Rio Grande do Sul, até em Gramado. E fiz algumas partezinhas de off-road por lá também. Indo de Florianópolis até Urubici. Fiz bastante turismo ali em Urubici. Repito mais uma vez, fui garupado com a Adriane, minha esposa. Com os baús, bem pesada a moto. E em todo o trecho que a gente fez de on-road, sem nenhum susto. Pegamos bastante curvinha. É um pneu que permite bastante dirigibilidade. Um asfalto seco principalmente. Não trouxe nenhum susto, nenhum desconforto. Nenhum perdida de frente da moto. Ou distracionamento de maneira inesperada. Nada disso. Um asfalto seco principalmente. Rodei bastante. Vocês verem. Esse pneu que está atrás ali na motoca. Rodou isso tudo. Lá foi para o sul, voltou. Desgaste muito pouco. Aceitando bastante curva. Calibragem normal. 36 na dianteira e 42 na traseira. Para a moto ficar mais firme. Rodei depois na mesma condição. Pesado. E com garupa. Indo para Cuiabá. Um asfalto muito quente. Um calor absoluto aqui no centro-oeste do Brasil. Muito quente. E nos atendeu bem. Não teve um desgaste excessivo. Como eu achei que poderia ter. Mas a velocidade nossa de cruzeiro é sempre na faixa entre 120 e 130. Geralmente a gente não passa muito dessa velocidade. Nem muito abaixo, nem muito acima. Nessa faixa. 120, 130. Sempre em viagens. E não teve tanto desgaste. O ruído do barulho do pneu. Tem. Não dá para negar que não tem. Porque olha isso aqui. Aqui na frente. Principalmente na minha. Aqui olha. O disco é flutuante. Então ele faz bastante barulho. Quando está andando embaixo. A velocidade é mais perceptível. Por conta do pneu passando no chão. E vai passando nos bloquinhos aqui. Você vai percebendo. Vai dar bastante barulho por conta do disco. Mas o ruído do pneu é considerável. Não é altíssimo a ponto de incomodar. Eu acostumei com isso já. Não me incomoda. E quando você anda em baixíssima velocidade. Você sente a moto vibrar realmente. Mas baixíssima tipo assim. Abaixo de 10 km por hora. Até sei lá. Uns 15 no máximo. Você sente a moto vibrar. Ela meio que pula assim. Você sente no vidão a moto balançando. Então. Por conta dos blocos do pneu. Acaba que você tem essa percepção de pular bastante. Mas. Sossegado. Questão de dirigibilidade dele na chuva. Outro ponto. Eu rodei com ele na chuva. Durante as viagens que a gente fez. A gente pegou um pouco de chuva. Tanto na ida. Na volta. Para o Rio Grande do Sul. Na ida para Cuiabá. A gente pegou chuva na ida também. Mas assim. A dirigibilidade dele. A maniabilidade. A segurança que ele passa para a gente. Enquanto está pilotando. Cara. Não passei nenhum susto. Pegamos bastante. Um trecho interessante até de chuva. Não teve maiores problemas. Não teve susto. Nenhuma situação assim. Nossa. Esse pneu é perigoso. Não passou nenhum susto. Aguenta fazer curva. Aceita curva com muita facilidade. Você vai sentir um pouco. Porque como ele é mais quadrado. É mais. É diferente. Porque. Os pneus que são mais arredondados. Não sei como é que eu vou fazer assim. Né. Esse aí. Ele é mais. Ele tem quina. Na lateral dele aqui. Se vocês. Olha. Perceberem aqui o desenho do pneu. Está vendo. Que ele não é um pneu tão arredondado. Aqui em cima. Ele vem meio que plano. Aí desce para um lado. E desce para o outro. Quando. Quando ele está novo. Você acaba tendo um certo. É. Estranhamento. Nessa condição de forma dele. Porque. Quando você vai começar a fazer alguma curva. Ele meio que vem assim. E desce. Você sente meio que a moto jogando uma vez. Mas depois você acostuma. E fica. Sossegado. Para andar na chuva. É um pneu que tem a explicação. De ter se desenvolvido. Justamente para suprir. O ponto fraco. Digamos que era. Do irmão mais antigo. O E07. Que. Era um pneu com composto. Muito mais duro. Durava muito mais. O pneu para andar 20 mil quilômetros. Sossegado. O que eu andei. Se não me engano. Acho que rodou. Do 22 mil quilômetros. O traseiro. O traseiro. 22 mil quilômetros. Andando no off-road. Andando em rodovia. Fazendo tudo. Quanto é tipo de anarquia possível. Com o pneu. Aguentou 22 mil quilômetros. O pneu traseiro. O dianteiro. Acho que eu joguei fora. Porque. Não ia colocar outra. Estava muito caro. Hoje está mais caro ainda. Mas enfim. Ia suprir uma deficiência. Do pneu E07. Que era ter uma. Segurança maior. No asfalto molhado. Então. Como diz o manual. Da Mitas. Sobre esse pneu. Ele tem uma característica. De maior segurança. E maior grip. No asfalto molhado. Tanto para curva. Para frenagem. E a dirigibilidade em geral. Então. É um pneu que melhorou bastante. Me surpreendeu. Não esperava tanto do pneu. Achei que fosse melhorar. Mas nem tanto. E a quilometragem que ele está me oferecendo aqui. Está sendo bem satisfatória. Achei que algumas pessoas. Me falaram. Não. Não é tão bom assim. Porque dura muito menos. Não vai durar na sua mão. Eu não sei o que. Papapá. E tal. Mas. Como eu falei para vocês. As características que eu tenho utilizado ele aqui. Mesmo pesado. Em viagens. Usando muito em asfalto. Asfalto quente. Não derreter o pneu. O pneu durou bastante. Está me satisfazendo bem. Me agradando bastante. E é isso. Eu acredito que seja um pneu muito bom. Tanto o E07 Plus. Quanto o E07. Que agora mudaram o nome. Se não me engano. O E07. Agora vai mudar. Vai virar Enduro Trail. E o E07 Plus. Vai virar Enduro Trail Plus. Essas serão as nomenclaturas. Se não me engano. Eu vou deixar aqui em cima. Qual que é o nome de cada um. A atualização dos nomes. Que a Mita está fazendo. Enfim. Eu acredito que esses dois pneus. Seriam pneus muito aconselháveis. Para quem vai fazer aventuras. Que envolvam grandes deslocamentos. E um off-road de maneira. Digamos. Considerável. Nem um absurdo. Mas também. Enfim. Um off-road médio. Vamos dizer assim. Não precisa ser um rali. Mas também. Não é só um passeio na terra. Então eu sei que vai fazer. Jalapão. 319. Vai fazer a Canastra. Vai fazer uma aventura mais longa. Você vai precisar rodar. Sei lá. Vai para Atacama. Vai para o Iune. Vai para o Chuaia. Vai para qualquer lugar mais longe. Assim. Para Machu Picchu. Algum lugar. Que você vai precisar fazer algum off-road. Mas tem bastante deslocamento de asfalto. Acredito que seja um pneu que vai te atender bem. Então. São essas as características. A minha indicação para vocês sobre o pneu é essa. Espero ter sido útil. E. Enfim. Se gostou do vídeo. Deixa aquele like. Se foi útil para você. Como eu falei. Considere se inscrever no canal. Ajuda bastante. Tá bom. E. Comenta nos vídeos. Se tiver alguma dúvida. Sobre o pneu. Sobre algum outro pneu que eu já testei aqui. Vai ser uma honra poder. Auxiliar vocês com a minha experiência. E. Compartilhe o vídeo para alguns amigos aí. Que. Querem fazer alguma viagem. Não sabem qual pneu utilizar. Já que é um item de tão. Tão. Tão necessidade. Né. Que. Um desgaste. Fora do esperado. Ou então. A performance não adequada. Porque vai ser feito. Pode prejudicar tanto assim. A nossa viagem. Beleza. No mais é isso aí. Forte abraço. Até o próximo vídeo.